Vamos agora mudar de assunto e falar de um tema bem polêmico e que deve te interessar com certeza. O presidente Jair Bolsonaro vetou cinco trechos do projeto de lei que previa a criação do programa de fornecimento de absorventes higiênicos. A identificativa apresentada pelo presidente para o veto foi de que a proposição legislativa contraria o interesse público, uma vez que não há compatibilidade com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino. Bolsonaro apontou ainda que o projeto de lei não indica fonte de custeio ou medida compensatória. Os artigos vetados pelo presidente previam a distribuição gratuita de absorventes higiênicos, além da oferta de cuidados básicos de saúde menstrual em escolas públicas e de ensino médio e de anos finais do ensino fundamental. O texto ainda contemplava mulheres em situação de rua, em vulnerabilidade social extrema, presidiárias e menores em cumprimento de medidas socioeducativas. No total, 5,6 milhões de pessoas seriam beneficiadas. Bom, o Congresso tem 30 dias contados a partir de hoje para decidir se mantém ou derruba os vetos do Executivo.